ai 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 tem um cara aqui hulman eu também oh caramba Ok Será que tem alguém tirado? Meu time tirou em mim Ai se foge ae Que parada De novo esse cara Nossa o cara nem mirou Ele vai morrer Mas é uma anta Quem que faz isso Quem que puxa assim Sozinho Não nem agora O que a gente faz Nossa ação dessa Nossa ali Foge Sorte Ae caramba Só um coisa Ai Ah Ah Me fechar Quero esse buraco Ai Parou Ih Aquecimento Vamos aquecer Talvez eu mate alguém Geralmente no aquecimento Tu mata bastante Tem que ser muito ruim Pra não matar ninguém No aquecimento Meu Deus Peguei Nossa peguei dois mano Varei os botas Aqui ó Foda-se mano É casual mesmo A gente joga um negócio Aqui Daí Aí eu faço Aí eu fui um foldão Aí eu me cego É uma das coisas de louco Né mano Eu saio aqui ó Tá livre Tá livre Tá livre Tá livre Já era Já mano Nego tem que aprender A comprar granada Eu tenho um probleminha Ô olha o que que esse cara tá fazendo mano Ai vamo voltar pra escolher esse cara Pelo amor de Deus Devolve essa bomba aí Até um outro dia Porra aqui velho Ai cara aí O cara tá tá me importando Ai matei ainda Que sorte Ô mano cadou Ah mano olha isso velho Mano se tem uma coisa pra eu dar é ficar sozinho nesse jogo velho Eu sou ruim demais E agora? Vou pegar essa merda Nossa Ha 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 Foda-foda Nossa Cara eu tinha dois caras mirados lá e nem um tiro Que sorte Ai sai 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 Caramba É tá o que eu faço nessa situação mano Nossa tem um monte de mirada aqui velho Não precisa existir isso aqui Eu não vou ganhar essa batuta Essa briga nunca Sacanagem isso aqui Eu odeio ficar sozinho Quando eu fico sozinho Não dá pra jogar Eu não consigo É uma desgraça Vamos pegar os caras por aqui velho Ou Ih já era velho caramba Isso é uma muda mesmo Isso é sobre eu é pinto Puta que pariu velho Toma não Na moral Foda-se velho Eu não quero morrer Putz Ha 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 Fogo 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 Eu sei que eu gosto Não é fé Fogo 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 Foi Montanhas Fogo 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 Caralho, quem tá atirando? Ih, a gente não tá com a bomba. Putz, uma merda, meu. Mano, o que esses caras... O que os caras que carregam a bomba tem na cabeça, mano? Aqui, ó. Foda-se, mano. É casual mesmo. Nossa, os animais. Eles podem ver a gente por cima. Mano, coisa de doido, ó. A B tá vazia. 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 A B tá vazia. Eles continuam insistindo nessa arma, meu. O que é interessante com o cara? Mas eu não vou me arriscar, não. Vou ficar aqui, ó. Bem mal, cara. Com skin ainda, ó. Eu não tenho essas coisas, não. Eu sou pobre, filho. Minha arma é pelada, mano. Eu dou pra pôr-me, não. Se vocês querem, eu dou pra bomba aí, ó. O cara pediu pra eu dropar, não vou dropar, não. Ai! Mano, tô agora. Nossa, tô na merda, mano. Mano, eu não tô sozinho, né? Puta, será, mano? O que vai? Nossa, que susto. Caramba, vai tanto essa porra aí. Mano, bichão, velho. SK, me contrata, mano. Meu Deus, velho. Não. Não perdoa, mano. Parece que tem esse sinal de como. Oi, do C. Burrice. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau